Infelizmente, o Dom Pedro I teve vários casos extraconjugais. O mais famoso foi a Domitila, a Marquesa de Santos. Isso humilhou profundamente a dona Leopoldina. A dona Leopoldina ficou profundamente humilhada, não tinha como se defender disso. As coisas em relação ao domitiliano chegaram a ficar públicas. E ela, então, se sentia muito humilhada, se deprimiu por causa disso. Ficou melancólica por causa disso. Foi uma coisa horrorosa da faceta de Dom Pedro I. Lamentável.